Oi Tata, olha o Tata Tata ela comeu sorvete ontem E daí ela comeu depois de ontem e depois de ontem Agora ela está comendo comida O Tata é o seguinte, olha Ontem eu tomei sorvete antes da janta Só que daí eu não jatei Mas hoje eu estou mostrando para vocês aqui no almoço Um pouco de arroz, parece que o prato é grande Mas não é um pouco de arroz, um pouco de feijão Espera aí, está para você Eu vou mostrar, até de colher eu estou comendo Eu estou comendo já Olha a comida, arroz, feijão e uma carninha moída Essa é a minha comida, entendi, mas nem come Mas é isso, eu espero emagrecer né minha filha Tem alface na geladeira, mas estou frita de fazer Beijo minha linda, fica com Deus tá Tchau, espero que você esteja fazendo o mesmo né Tchau